Está no ar podcast Prosa Rural. Aqui você escuta a edição dos programas na versão sem cortes. O podcast Prosa Rural é produzido pela Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Olá minha gente, estamos de volta para mais um Prosa com você que vive e trabalha na cidade, no campo ou na floresta. Aqui quem fala é sua amiga Juliana Freire e hoje vamos falar sobre um alimento que é a cara do povo brasileiro. Sabe qual é? O feijão. Grão saboroso e nutritivo que faz parte do nosso dia a dia. E uma das grandes novidades neste ano em que a Embrapa completa 50 anos, são as novas cultivares de feijão calpi, amplamente conhecido como feijão de corda. São quatro novas variedades. A BRS Bené, de grãos marrons graúdos. A BRS Guirá, de grãos pretos brilhosos. A BRS Utinga, um feijão branco de grãos também graúdos. E a BRS Natalina, que é a primeira a cultivar de feijão do tipo manteiguinha do Brasil. As cultivares são recomendadas para o estado do Pará e tem um potencial enorme para as principais regiões produtoras no norte e nordeste do Brasil. Vamos conhecer um pouco mais de cada cultivar com a jornalista Ana Laura Lima, da Embrapa Amazônia Oriental, que fica em Belém do Pará. Ela conversou com um dos responsáveis pelo desenvolvimento dessas novas variedades. Seja bem-vinda ao Prosa Rural, Ana! Um dedo de prosa Olá, ouvinte do Prosa Rural. O nosso dedo de prosa de hoje é com o pesquisador Francisco Rodrigues Freire Filho. Durante muitos anos, ele liderou o programa de melhoramento genético do feijão calpi na Embrapa. Ele veio aqui falar um pouco sobre cada uma das novas cultivares. A BRS Bené é uma cultivar de tegumento marrom, que tem um apelo comercial muito bom para o pessoal que gosta desse grão tipo marrom, que é o que predomina no estado do Pará. A BRS Utinga, que é um material de tegumento branco, que tem um apelo comercial muito bom, tanto para os paraenses como para a região nordeste. Tem o BRS Guirá, que é de tegumento preto, que tem um apelo comercial mais restrito, né? Tem um nicho de consumo aqui na região Bragantina e também em outras regiões do estado do Pará. E tem o manteiguinha, né? A BRS Natalina, que é tipo manteiguinha, que é um material que é consumido praticamente em todo o estado do Pará e também no estado do Macapá. E todas essas quatro cultivares, elas têm um apelo comercial muito bom. Elas têm excelentes qualidade de grão, né? Tem também um tipo de grão muito aceitável e, em termos de panela, excelentes. E também tem um bom nível de proteína, de ferro e de zinco, que são fatores importantes para a nutrição. Doutor Freire, e quais as vantagens dessas novas cultivares para os produtores rurais? Todas essas cultivares, elas têm um nível de produtividade bem superior às tradicionais. Então, é uma coisa muito interessante para o produtor, porque ele vai ter um diferencial de potencial produtivo. E também, outra coisa importante para o produtor é o tipo de porte dessas cultivares. Todas elas têm porte semi-ereto e ereto, que dão uma facilidade para a colheta, tanto com a colheta manual, que é para o cultivo tradicional, tanto para o cultivo comercial, que é feito mecanicamente. Qual a importância das novas cultivares para a agricultura familiar da região norte? Essas cultivares, elas foram selecionadas visando esse aspecto também, né? O aspecto da segurança alimentar, porque elas podem ser cultivadas pelo produtor familiar, pelo pequeno produtor, pelo médio e pelo grande. E também, porque elas podem participar de um sistema de produção autossustentável. São cultivares que têm uma boa resistência a vírus, principalmente, que é o que mais prejudica as cultivares aqui no estado do Pará. E também, algumas doenças que ocorrem no Pará. Então, são cultivares, assim, que estão trazendo uma série de vantagens em relação às tradicionais. Há uma grande dificuldade dos produtores adquirirem sementes, né? De boa qualidade. Com esse modelo que a Embrapa está adotando, né? De terceirizar a produção de sementes, vai abrir um grande espaço para a produção de sementes. E para os produtores interessados em produzir e comercializar sementes. E desse modo, eu acho que vai ter um melhor abastecimento do mercado com sementes de boa qualidade e de cultivares melhoradas, com alto padrão produtivo e com uma boa qualidade comercial. Obrigada por sua participação em nosso programa, doutor Freire. As novas variedades são inovadoras mesmo. Resultado de 40 anos com pesquisa em melhoramento genético do feijão calpi. Agora, também chamamos para participar conosco, mais um convidado para o nosso programa de hoje. É o pesquisador Rui Alberto Gomes Júnior, da Embrapa Amazônia Oriental, que também conversou com a jornalista Ana Laura. Vamos ouvir! E qual a importância dessas cultivares para a produção de grãos aqui no estado do Pará, Rui? As novas cultivares de feijão calpi, elas têm ciclo médio precoce, de 70 a 75 dias para completar até a colheita. Isso representa cerca de um mês a menos de tempo de cultivo em relação aos cultivares de milho mais precoces que tem no mercado. Então, essas novas cultivares, elas representam para o produtor de soja, para o grande produtor, uma oportunidade de diversificar a sua safrinha. Porque em situações que o intervalo de chuva não é suficiente para o milho, ele é suficiente para essas cultivares de feijão calpi. Além disso, o fato de elas terem porte e arquitetura ajustados para a colheita mecanizada, implica que o produtor não precisa fazer nenhum ajuste no maquinário para estar utilizando esses materiais. Rui, você está falando de uma agricultura mecanizada. E para aquele produtor que pratica a colheita manual, como as novas cultivares vão apoiar a atividade dele? Materiais que possuem porte ereto, semi-ereto, ou que têm posições de vagem mais elevada, também são favoráveis para a colheita manual, pois o colhedor não precisa se abaixar muito para colher, o que implica em menores problemas de coluna e maior rendimento na colheita manual também. É bom para todo mundo, para o pequeno, para o médio e para o grande produtor rural. São os cultivares mais modernos. Pelo fato de estar se trabalhando diferentes cores e diferentes tipos, eles formam um portfólio que vai ser um grande aporte tecnológico, que representa um grande aporte tecnológico para os agricultores. Obrigada aos nossos convidados, Freire, Rui e Ana Laura, por essa prosa rica em novidades e oportunidades. E é claro que não poderíamos deixar de ouvir quem está no campo. É o agricultor Benedito Dutra, do município de Traquateua, no nordeste do Pará. Ele produz feijão calpi há muitos anos e sabe a importância desse grão para o norte e nordeste do Brasil. Vamos ouvir! Fala, produtor! Além da importância econômica, é uma cultura de segurança alimentar, assim como o mandioca. Essa dobradinha feijão calpi e mandioca para a agricultura familiar, além da importância econômica, é a questão da segurança alimentar. Então tem que ser fomentado, tem que ser plantado, tem que ser... Nós temos que estimular essa produção. É verdade, Dutra, mas a produção desse grão vem caindo nos últimos anos no norte e nordeste. Para se ter uma ideia, a produção total de feijão das duas regiões, na safra de 2005-2006, foi de 1 milhão e 200 mil toneladas. Na última safra, essa produção ficou em 800 mil toneladas. Os números são da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. As novas cultivares são fundamentais nesse cenário, concordam? Só se lança materiais produtivos, materiais que têm condições de produzir bem. E todas as quatro, no nosso entendimento, um produtor que tem mais de três décadas no campo, é uma decisão muito acertada da Embrapa lançar aqui, para a região bragantina, no estado do Pará, ou melhor, para o nordeste do estado, esses quatro novas cultivares, e que sem dúvida alguma terão reflexo em outros estados e atenderão tanto a agricultura familiar quanto a agricultura empresarial. É essa a nossa expectativa, que nós possamos, a partir desse lançamento de quatro novos materiais, voltar a produzir aqui na região bragantina, ou melhor, no nordeste do estado do Pará. É isso mesmo! Vamos retomar a produção desse grão tão importante para a população brasileira. O nosso outro convidado é o agricultor Douglas Cunha, do município de Augusto Corrêa, também localizado na região nordeste do Pará. Ele conta que a BRS Bené, o calpi de grãos marrons, resolve um problema antigo dos produtores paraenses. O outro, que é o de cores, que é o marrom, que é o bené, ele tem a condição de demorar o escurecimento, que era tudo que a gente queria no feijão de cores. É que a gente colhe e é obrigado a vender quase que imediatamente. Então, ele já vem e ele é muito parecido já com os feijões comercializados na região. Então, não vai ter problema de comércio. Sobre o feijão manteiguinha e o calpi de grãos pretos, o agricultor também fez questão de ressaltar as vantagens. O tipo manteiguinha, que também é lançado, há muito tempo que o manteiguinha que já se plantava aqui, tem muitas misturas. Então, com esse material, a gente realmente vai poder ter o manteiguinha de qualidade para oferecer e já ter o mercado certo com o manteiguinha. E o outro, que a gente chamava até de pelezinho, que está sendo, que é o calpi preto agora, ele tem uma intensidade de cor muito mais chamativa, é mais brilhante. O outro era meio opaco. Então, essa coleção que eu conheço, eu já vi no campo e tudo, ela, com certeza, ela vem para ajudar muito o produtor de feijão calpi aqui no estado do Pará. Que maravilha, Douglas! Para ajudar quem está no Pará e em outros estados que plantam feijão calpi. Também porque as cultivares têm potencial para diferentes regiões. Pequenos, médios e grandes produtores podem incrementar a produção de grãos com as novas cultivares de feijão calpi. A Embrapa licenciou duas empresas para a comercialização das sementes das novas variedades. Uma no Pará e outra no Mato Grosso. Para saber o contato certinho, é só ligar para o Serviço de Atendimento ao Cidadão da Embrapa Amazônia Oriental. Código 91, telefone 3204-1000 ou entrar no site www.embrapa.br barra amazônia traço oriental e procurar por feijão calpi. Bem, o nosso programa está chegando ao fim. Se o amigo ouvinte quiser mais informações sobre o tema do programa de hoje, é só ligar. Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página você encontra o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. O Prosa Rural se despede por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa. A Lei de Acesso à Informação, conhecida como LAI, entrou em vigor no ano de 2012 e estabeleceu que o direito à informação pública é direito de todos e é dever do Estado provê-la. É possível enviar um pedido de informação para os órgãos que têm a obrigação de fornecê-la, exceto se ela estiver protegida por lei. Além disso, o Poder Público deve divulgar as informações de interesse coletivo antes mesmo de ser demandado. Isso acontece, por exemplo, no Portal da Transparência, que apresenta dados sobre gastos e receitas do governo federal. A LAI abriu um canal de interação entre a administração e a sociedade e tornou-se um instrumento importante para que a população acompanhe as ações do governo. Lei de Acesso à Informação. Uma ferramenta essencial para o fortalecimento da nossa democracia. Antes de ir às compras ou mesmo preparar alguma refeição, sempre observe quais alimentos você já tem em casa, as quantidades e quais estão próximos da data de vencimento. Sem desperdício, uma iniciativa da Embrapa. Você ouviu o podcast Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Este programa é uma produção da Superintendência de Comunicação da Embrapa. Roteiro e entrevistas, Ana Laura. Edição, Nilo Falcão. Locução, Juliana Freire. Na técnica, Hamilton Gontígio. Coordenação de produção, Marcos Esteves. Conteúdo, Embrapa Amazônia Oriental. Tchau. 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 Tchau.